Foi preciso muita conversa. No voto em separado do líder do PT, Rogério Carvalho, e nas manifestações de senadores de vários partidos, apelos para manutenção de fundos específicos. A PEC prevê a extinção de cerca de 240 fundos públicos constitucionais. Eles até poderão ser recriados, mas somente com aprovação de lei complementar e em um prazo de dois anos. Nós não estamos defendendo a manutenção de todos os fundos. Só os fundos que têm execução acima de 50% daquilo que é destinado e que têm mecanismos que, se forem extintos, deixarão de ser a fórmula adequada de buscar o dinheiro com transparência e com regularidade. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia é fundamental para o país, mesmo com os contingenciamentos que são feitos nos últimos anos. As pessoas precisam entender que, para resolver os problemas da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, você tem que ter investimento em ciência, tecnologia e inovação. Nós precisamos excepcionalizar o Fundo da Ciência e Tecnologia e o Fundo Estruturante da Segurança Pública. O relator, senador Otto Alencar, e o líder do governo, senador Fernando Bezerra, argumentaram que a PEC não está simplesmente extinguindo os fundos. Teremos um prazo de dois anos, até o final de 2022, para poder confirmar ou não a atuação desses fundos, muitos deles criados até por lei ordinária. Não venham dizer que nós não estamos extinguindo vários fundos sem nem discuti-los. Em dois anos você não vai discutir 240 fundos para definir qual deles deverá ou não ser mantido. O líder do governo pediu tempo e a sessão foi interrompida para que os líderes pudessem chegar a um acordo. Reaberta a sessão, a presidente Simone Tebet anunciou o resultado da negociação. Ficou determinado que todos os destaques estão sendo retirados e que o senador Otto Alencar estará acatando as sugestões de emendas que foram propostas. Acatando a questão da emenda do senador Jorginho Melo em relação ao Funcafé, a emenda da bancada do MDB e da Cidadania em relação ao Fundo de Segurança Pública, inclusive o Penitenciário, a pedido do PSL. Também houve uma manifestação do líder do PSL e também do Partido dos Trabalhadores e do PDT em relação ao Fundo de Ciência e Tecnologia. O relator ainda colheu mais um pedido da senadora Elisiane Gama e incluiu o Fundo Nacional Antidrogas. Com o acordo, o texto foi aprovado sem pedido de vistas, mesmo com as mudanças feitas pelo relator. A proposta será agora analisada em plenário. Concordo para manter a ciência e tecnologia com recursos, o Funcafé da minha Bahia com recursos para desenvolver o café na Chapada de Amantina, na região de Vitória da Conquista, em tantas localidades. E também segurança pública, o Fundo Penitenciário e de drogas que foi também levado para apreciação por senadores e senadoras. Esse é o parlamento, a discussão, o debate. Obrigado.